ALTURES Não é brincadeira não Calma Você ta bom com a WP Nossa Que? Debi um aqui calma Bora corre 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 Nossa nas costas Nossa O cara vai me matar aqui calma Um Dois Três Vai filhão Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Pronto derrubei os dois É isso ai fi Um 4 de life mano fazendo essas Essas coisas ai que loucura Como você é burro Sai fora mano Eu não sei de nada não mano Também não sei Eu vou vim aqui salvar os Os refém mano Ixi Um mil grau ai ó Nossa Nossa eu sou muito rápido com essa pistola Mentira eu sou rápido não Tô brincando Eu vou vim aqui Eita porra Derrubou assim ó Oiii 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 oiiiii oiii Nossa quanto que eu derrubei aqui meu deus Não sei Ah, se eu tivesse Sniper 3, meu Deus do céu Ali Sumiu Mataram ele Calma Tá limpo aqui Tá limpo aqui também, o cara acabou de sair daqui, né Então tá limpo, provavelmente tá limpo Tá, eu vou chegar aqui invadindo, enfim, não tô nem vendo Tá Deixa eu ver aqui como é que tá Vamos pegar refém aqui, esse aqui também Dar uma bisoiada aqui Beleza Pegar esse palhaço, esse arrombado aqui também Calma Tá, vamos vir pra cá, calma Ah, peguei Que merda, mano Os cara passa o braço nos caras Vamos vir pra aqui, ó Vai ter nega aqui, viu Nossa, vai descer o balaço, não tô nem vendo Só fraga se eu pegar alguém aqui, mano O balaço que eu vou dar Vai ser um no pé do ouvido Vem cá até bosta Não Tá, eu vou trocar de arma Eu vou pegar uma shotgun Beleza Se fudeu, se fudeu Nossa senhora, vai dar merda aqui Nossa Caralho Nossa Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Nossa, eu matei o cara e morri Legal Beleza, galera Essa é a última Só pra encerrar com chave de Bosta Vai ser chave de bosta De troço Esse cara é matar aqui Isso sim É matar vai mesmo, né Uma hora vai Ninguém é bom aqui Ninguém é perfeito Não Ah, mano Puxa louco Toma, balaço Ei Ai Nossa, cara Acho que eu vou Ai, que delícia Ai Que delícia, cara Ai 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 Se você passar fome Dá peste Espera aí Vamos vir aqui Se acabar, acabou Parceiro Esse aqui Vai de mano Cu Já atirei Só pra atirar mesmo Tá ligado Ali Deixa pra mim 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 吸 Eita porra Nossa, não bem que mataram Acabou O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Espero que vocês tenham realmente gostado Deixa o like aí que vai ajudar pra caralho Então é nóis, valeu, falou, fui, abraços E até a próxima galera, valeu pelos inscritos Vocês são foda pra caralho